Meu frio é tão pesado, chove de frio e ele corre da milha ou no pique a mim Enquanto eu revezo entre amor e ódio, tudo que eu faço sempre vira hit Tirando o sorriso sempre que posso, não tô pra buzo, eu tô mais pra ir Busca da revolução no meus versos, espero que o dia aí saia da vida Trazendo a melhoria pra quebrada, no começo muito não dava nada Deus me honrou na minha caminhada, agora não diz acelero na estrada No trio eu amasso, na pistada eu te amasso O bom garrafo é só ficam os carros, se vão ideias fracas, só ficam os fatos Os menor fica até fissurado, tanto que... Eu sou desse jeito, junto com a minha carreira Eu não tô tendo a pista, eu já não tenho a favela Quem é da pique, eu pergunto no meu favor E não me pergunto, eu pergunto no meu barão Você pode filmar, esse cara é pra voar Mandando o riso, otário, botando o clube pra lá Só pra melhorar, que eu tô pra calar Pro lado, turma, por medo, e eu tô pra dar mais cansa Tu tá sozinho, que eu sou do rinho Moleque é assim, ó, caça assim, ó, no pulinho Ah, eu não pergunto pra minha carreira Eu não pergunto, esquece aí, ó A gente fala, a gente fala, a gente fala Aí, se ligou, hein, moleque é o rimo E desse jeito eu vou rindo, todo mundo no sapatinho Aí, olhado, tranquilidade, tanto faz Eu vou rindo, tô na praia, fala com o cunho E tô com o cunho, tô com o cunho E tô com o cunho, tô com o cunho Do morro do barão, ai, é mó extrema Que discrimina, ai, que se foda, chame, ei Eu tô com o cunho, tô com o cunho, tô com o sacatinho É um caote, tá meio calante No dois anos, tá com a tua, quem sai Fica, fico, 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 fico Fica, fico, 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 fico Aí, você pode filmar Agradecer aqui pra falar de Zotapeá Jogar é pavar, é muita poesia Quero que se foda, o Zotape do ministro E você também, que se foda, só do rap Eu, vou ter a senha da Zotapecete Eu, só, tava pra ter água e falta Aí, só, até o general, tá do atual O arcado de cima O arcado de cima, levanta pra porra O arcado de cima, levanta a mão aí Eu tenho que dar pra lá Tanta a mão aí, tá batendo Lá, lá, lá Chama, 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 chama aí Chama aí Lulitz, Lulitz, Lulitz Pode colar Amigos de Minas Gerais, perderam identidade Daqui a pouco nada de não, segurei Com todo o respeito Ali e Luiz E aí, quem tá curtindo a batalha do réu Sou irmão, tô me emocionando, valeu rapaziada Eu sou do freestyle Toma no fundo, tem decora Desculpa o palazão Eu não sou universitário Sou chip rimadão Sou revolucionário Caralho E aí, tiraram paraíba Tiraram paraíba Atacar É agora, hein É agora, hein É agora, hein Mr. Drake Salto o peso Segunda frase Segunda frase O que é que no fundo, que é que no fundo, quer em ver? E se é batalha pro real, eu te permito É batalha pro real, eu te sinto E daí pronto, sabe que agora Eu admito, que vacilação E agora, o cultiverso Sabe que agora, o cultiverso Sabe que agora, na vida me engole Eu tô na minha vida, eu não sei que é hip hop Não adianta, sabe que você vai ter amigo Só que agora não, que eu tô comigo Sabe que agora, eu tô com a tag Atenção dos amigos, pra batalhar a parte Me chora, né, eu tô com a tag Tá bom, mano Má, água Má, água Má, água Má, água Má, água Tchau, tchau. O que você se assemelha? O arco me parece um povo na sua man首ia E eu penso no que eu sinto, recinto a minha miragem A bagagem carregada de pensamentos que eu não posso conter Contigo, eu sou contigo, mas agora a segui-lo Infelizmente, amiga, eu comprei que bater no pato Minha mente é tão docado, e agora eu tô com o alcoférico E eu penso, pois sabe, eu tô com isso e tenho um soco E eu trago toda a periferia e a dor Eu sinto a pena, a sorte já não tenho e eu não vou dar sorte Eu vou doar a vida e pena pra você E minha chance de fuga é só chance de merda Não, 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 sentiu o que é, sem ser de mina, moleque E sabe como eu sei o que faz agora A rica é sentida, a escuta é de uma batida Não vai que o coração, a rica da boca pra forte Oh, caramba! Oh, caramba! Oh, caramba! Você sai até que pegada Na moral, olha só pra quem vem Sou têncil de mim, a te peraik, sou de céu Sem um próprio trabalho, vou falar Na moral agora, eu vou ter que matar Tudo bem, eu vou trazer profissão Você falou de multiverso, você me deixa no abamão Só que a voz da voz no prato Chega esse pichado Você tá na minha mão e não dá pra caralho da safa Sabe que a voz da voz tem de bater Poxa, pra Alice eu tomo uma surra Primeiramente, rapaziada, faz barulho pra essa batalha aí, mano, eu vou me apresentar, pô Vou pedir mais um barulho agora, pra Mr. Blake, essas bases são dele, pô Não, 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 vocês não entendem, faz barulho pro Mr. Blake, é base propa, pô Ser batalha não é real, tem que ser original Mas olha só, não, calma aí, ó, não vem querer influenciar nada não, tá perreto Escolhe só um, mano, quem gostou grita, quem não gostou faz assim, ó, bate a palma, tá ligado? Respeita Então, quem acha, quem passou pra próxima fase, foi minha culpada aqui, ó Ali, faz barulho pra Ali Quem acha que foi o Winit, foi barulho pra Winit Sem mais de longa, Winit pra próxima fase, olha pra mais aí, pô